Dia de detonar o tricotando, fofocalizando, porque a TV aberta tem programas de fofoca demais e informação de menos. Segundo o André Santana do Observatório da Televisão, é uma crítica que eu vou ler pra vocês aqui. Se vocês concordam, discordam, o que vocês acham, vocês já sabem o que vocês têm de fazer, né? A aba de comentários está aí pra você comentar. Vamos lá. Boa parte deles recicla notícias da internet. É verdade, fofocalizando, pelo amor de Deus. A Fábio entrou, deu um... foi um respiro. Ainda é pouco, mas pelo menos foi um respiro... Foi aquela... aquela... aquela coisa, sabe, gente? Vamos lá. Há programas de fofoca demais na TV aberta. Atrações como Fofocalizando, do A desde 2016, Tricotando, 2018, TV Fama, 1999, sendo o mais antigo de todo do gênero, né? A Tarde é Sua, 2006, e A Hora da Venenosa, 2014. A Hora da Venenosa é um quadro do Balanço Geral, tá? Aumentaram consideravelmente o tempo de exploração da... E o Se Joga também, né? Se a gente for parar pra pensar, o Se Joga também é um... É incubado, tá lá no armário, mas a gente percebe que o Se Joga também tenta, né? É... Aumentaram considera... não... considera... Ah, não vai sair, mas vocês vão ver. O tempo da exploração da vida aranha é no canais como SBT, Recó, RedeTV. No entanto, poucos se esforçam para trazer informações quentes ao público. Boa parte deles sobrevivem de notícias reequitadas. Trazer notas exclusivas foi um dos motivos que fez Fabíola repetir o quadro da Hora da Venenosa, do Balanço Geral, um sucesso. Por isso, quando lançou o Fofocalizando, na verdade era Fofocando, né? Em agosto de 2016, o SBT tratou de... SBT, entre aspas, né? A gente sabe muito bem quem foi que teve a ideia e botou no ar, né? É... O SBT tratou logo de buscar um nome capaz pra fazer algo parecido. O Léo Dias foi o escalado. O jornalista está na RedeTV, onde ele leva suas notícias exclusivas para o TV Fama. Mas, gente, não é a mesma coisa. Sabe? Você não vê mais ninguém comentando de alguma notícia que o Léo Dias deu. Sabe? Você viu ele comentar aquele negócio do Gugu e tudo, mas você não vê... Não sei, minha opinião. Se vocês também estão percebendo. Já o Fofocalizando perdeu a relevância sem notícias exclusivas. Tenta voltar a chamar a atenção com a presença de Fábio Oliveira, colunista de celebridades que estreou essa semana no Vespertino, com a missão de trazer novidades. Porém, os demais programas de fofoca não têm o mesmo cuidado. Ei! Ei! Peraí! Peraí, peraí! A Tarde Sua é um programa injustiçado aí nessa lista que você colocou, né? Porque a Tarde Sua tem o menino Lobianco e ele traz notícias exclusivas, sim. Sabe? Ele traz notícias. Embora o programa da Sonia Abrão seja de notícias... Mas acho que o programa da Sonia Abrão, ao mesmo tempo que ele tem notícias que a gente já viu, mas são notícias que nos outros programas não dão. Né? Então fica aí também, né? O Tricotando, a Tarde Sua, e o Melhor da Tarde da Band. Ainda usa o expediente de requeitar notícias da internet. Ou seja, há muita conversa sobre a vida alheia, mas pouca fofoca de fato. Aqui fala um pouco... Vamos ler aqui. Fábio Oliveira. A jornalista Fábio Oliveira é a novidade dessa semana do Fofocalizando. Desde a saída de Léo Dias em novembro do ano passado, a atração da SPT vinha numa fase morna. Repercutindo a notícias da TV, ampliando matérias de variedades, se tornando um programa genérico e pouco relevante. A chegada de Fábio veio para dar uma quescida no Fofocalizando, mas pera o jeito... Fofocalizando, gente, tá... tá morto. O programa chegou a marcar 3,3 pontos. Né? A Mara saiu do programa, gente. A audiência subiu, mas não foi muito. Marcou 4 pontos. Fábio mostrou traquejo em sua estreia. Divertida e simpática, a jornalista deu uma injeção de ânimo e oscilante para o programa da SPT. Ainda cedo para cravar sua presença e resolver os problemas da atração, mas sem dúvida foi uma boa aquisição. E eu acho que era aquisição, assim... Quando o Léo Dias... Você sabe... Você lembra uma vez que o Léo Dias teve um problema e tudo? Aí botaram um jornalista para substituir? Botou a Fábio? Botou o Sandro? Eu acho que eles já estavam testando possíveis nomes para uma possível saída do Léo Dias. Acho que demorou muito deles ter colocado a Fábio. E eu acho que talvez Focalizando se recupere, mas vai demorar muito, porque você parou para pensar em novembro e foi botar agora só em março. Cinco ou quatro meses aí, mano. Acho que uns cinco meses... Mais, né? Tem mais. Seis meses, cinco por aí. Não é que eles já deveriam ter resolvido o problema. Acho que assim que ele botou era para ter contratado logo a Fábio. É isso aí. O que vocês acham, comentem aí embaixo. Tchau, gente.